Se você zerou a expansão Iceborne, deve estar começando nas Terras Guias, você deve estar cheio de dúvidas. Nesse vídeo eu preparei um guia completo detalhando aí todas as mecânicas e funcionamento desse novo mapa, onde você vai passar boa parte do endgame, ok? E eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Então se você quer saber mais sobre isso, vem comigo! Como funciona as Terras Guias? Basicamente é um novo mapa que apresenta biomas equivalentes aos seis dos maiores que a gente viu no decorrer da história. Cada região nas Terras Guias tem um nível associado a ela, que vai desbloquear novos monstros e monstros temperados também, à medida que o nível dessas regiões vai subindo. É importante frisar que o material coletado caçando os monstros nas Terras Guias é diferente do material que você vai encontrar fazendo quests opcionais, investigações e eventos, lá nos mapas tradicionais. São materiais exclusivos das Terras Guias. Quais monstros aumentam o nível de quais regiões? Para saber quais as regiões endêmicas de cada monstro, você pode entrar em Opções, Informações e ver Rastros Especiais. Aqui vai ser catalogado todos os monstros que você investigar nas Terras Guias, bem como as regiões que eles podem aparecer barra transitar. Se você ainda não tiver nenhum na lista, você tem que começar a completar os Rastros Especiais, à medida que você vai explorando as regiões. Como funcionam essas investigações e como eu posso atrair monstros dentro das Terras Guias? Ao caçar monstros, capturar ou mesmo quebrar partes dos mesmos, você poderá encontrar novos Rastros Especiais, que funcionam como uma espécie de investigação, que é exclusiva das Terras Guias. Por exemplo, se você receber um Rastro Especial de uma Serp Bruta, você vai conseguir avançar esse Rastro Especial, quebrando partes do corpo de qualquer monstros que você venha caçar dentro das Terras Guias. Porém, se você caçar monstros que sejam da mesma categoria, você vai ganhar um bônus no avanço da investigação. Quanto mais setas o Rastro Especial tiver, significa que maior é o nível de ameaça do monstro que está sendo desbloqueado. Assim que completa o Rastro Especial, vai ser revelado o monstro relacionado a essa investigação, e você vai receber a opção de atraí-lo por meio da assistente que fica no acampamento. Coletar sinais de guerras territoriais vão te garantir o progresso de um Rastro Existente, ou mesmo o recebimento de um novo Rastro Especial. Matar ou capturar monstros pode aumentar o nível de um Rastro Especial, ou mesmo tem a chance de desbloquear um novo Rastro. Quando o nível da região estiver alto o suficiente, os monstros já poderão vir em sua versão Temperada, com Aura Roxa. Derrotar monstros temperados vai garantir que um Rastro atual seja concluído, ou concede um novo Rastro pré-concluído. Como eu posso aumentar o nível de Regiões Específicas? Enquanto estiver explorando, colete Rastros que encontrar dentro dessa região que você deseja aumentar o nível. Quebrar as partes de monstros nativos, ou que estejam dentro dessa região, não vai ser importante apenas para completar os Rastros Especiais, mas também vai ser uma forma essencial para subir o nível de uma determinada região. Colocar armadilhas nos monstros nativos, ou que estejam dentro da região, também vai te recompensar com pontos para o aumento de nível. E por fim, capturar ou matar monstros nativos, ou que estejam dentro dessa região, vai conceder pontos também para o aumento de nível da mesma. Nas Terras Guias, quando você está ali fazendo a exploração inicial, você pode subir até o nível 4, e no nível 4 você vai enfrentar os monstros temperados que aparecem até aquele momento. Se você quer subir além do nível 4, você vai ter que subir o seu Rank Mestre, o seu nível de Caçador, até o 49. No Rank de Caçador MR49, você vai encontrar então uma nova missão, que é uma Hatchan e um Paolomu. Fazendo essa Quest, você então consegue desbloquear e subir agora o nível das regiões até o nível 5. No nível 5, você já consegue enfrentar os Dragões Anciões nas Terras Guias. É importante que você saiba que com o material das Terras Guias, você vai fazer o aumento das suas armas e vai deixar as suas builds fechadinhas. Além de você conseguir material também para fazer ali as armas em camadas, para fazer as armaduras em camadas. Se você quer subir o nível das Terras Guias, além do nível 5, você vai ter que chegar ao Rank Mestre 69. No Rank Mestre 69, você vai fazer uma Quest do Brachidius e Glovenus, que vai aparecer, e completando essa Quest, você consegue subir o nível das regiões para o nível 6. Depois disso, para subir para o nível 7, você vai ter que subir o seu Rank Mestre até o 99, onde você vai receber uma Quest do Nerd Gigante Ferrenho. Completando essa Quest, dessa forma você consegue agora subir as regiões até o nível 7, onde você vai enfrentar os Dragões Anciões de forma temperada. Cada região das Terras Guias tem suas próprias pilhas de ossos e afloramentos rochosos, que vão fornecer materiais exclusivos. Sempre que você coleta minérios ou ossos, você automaticamente aumenta a barra de progresso relacionado aos recursos daquela região. Essas duas barras podem ser verificadas acessando o mapa e apertando o direcional para o lado. Quanto maior for a barra de progresso, maior será a variedade de tipos de ossos e minérios que você vai poder coletar nesses pontos de coleta. Quando a barra chega ao nível máximo, aparece uma exclamação, que te informa que o ponto de coleta é diferenciado e visualmente maior que os demais vai estar disponível. Nele você vai conseguir um item raro e único daquela região. Os afloramentos rochosos e as pilhas de ossos têm um sistema de nivelamento próprio, que varia de acordo com a cor da barra de preenchimento. Eu vou deixar uma tabelinha na tela para que vocês possam conferir enquanto eu explico. Quando a barra está amarela, os materiais coletados podem vir de nível 1 e nível 2. A barra laranja vai trazer materiais de nível 2 e nível 3. A barra vermelha vai fornecer materiais de nível 3 e nível 4. E a barra vermelha, a porção final, que você vai dividir essa barra em 4 partes, ela também vai ser vermelha. Ela vai fornecer ali materiais de nível 4 apenas, ok? Vale lembrar que do nível 1 ao nível 3 haverá a chance de pegar um material ou outro. E a partir do nível 4 o material é específico, beleza? Então, espero que essa tabela te ajude. Recomendo que você casse os monstros em suas versões normais e temperadas pelo menos uma vez, de forma que o material dos mesmos possa aparecer na velha do caldeirão, para que possa ser fundido em caso de necessidade, utilizando materiais de monstros de nível de ameaça similares. Dessa forma, você pode fundir esse material sem precisar caçá-los novamente. Vocês perceberam que as terras-guias têm um número enorme de materiais exclusivos? E aqui vai uma dica importante. Nas terras-guias, o seu objetivo não vai ser derrotar o monstro no menor tempo possível, mas sim coletar o máximo de material possível daquele monstro durante a caçada. Portanto, vai ser de grande utilidade utilizar tudo que estiver ao seu dispor para coletar o máximo de materiais possíveis. E com isso, eu já listo para vocês algumas habilidades essenciais para as terras-guias. Por exemplo, geologia no nível 1 vai permitir que você colete um material extra dropado pelos monstros. Sempre que você consegue quebrar partes dos monstros, você vai ver um material brilhante no chão. E outra forma muito eficiente de coletar material é jogando os monstros contra as paredes ou buracos, pois eles sempre vão deixar pelo menos dois drops. E utilizando a geologia no nível 1, você consegue pegar esse material em dobro, ok? Então, isso funciona somente dentro das terras-guias e ajuda demais. Capacidade de atiradeira nível 1 é outra skill que vai ser muito útil por aqui. Ela vai aumentar a capacidade da atiradeira, permitindo que você consiga descarregar a munição mais de uma vez. Isso vai possibilitar que você jogue o monstro mais vezes na parede, sem a necessidade de sair pelo mapa procurando por mais munição. Outra skill essencial por aqui é a skill de quebra-parte. Ficou bem claro como quebrar partes dos monstros é importante nas terras-guias. Então, essa skill ganha uma importância enorme por aqui, ajudando a aumentar o nível das regiões, bem como completar os rastros especiais, além de dropar itens extras que você vai coletar também utilizando a geologia que eu comentei anteriormente. A habilidade de fortificar também é muito útil por aqui. Mas como você trouxe outras skills auxiliares, como quebrar parte, capacidade de atiradeira, geologia, uma forma de você compensar o dano é ativando essa skill que precisa apenas de um slot nível 1. E dentro das terras-guias não tem limite de desmaios como nas quests tradicionais. Então, se você desmaiou, não tem problema. Vai ativar o fortificar, vai aumentar o seu atributo de ataque. Isso vai te ajudar bastante nas caçadas. Usar uma arma que tenha status, munição ou revestimento de sono vai ser de grande ajuda, pois sempre que você coloca um monstro para dormir, ao acordá-lo é possível jogá-lo na parede e coletar ainda mais materiais. Abusar disso durante a batalha vai te render dezenas de materiais por caçadas dentro das terras-guias. Gastar uma arma que tenha um status de paralisia para o seu gato vai ser de grande ajuda, pois paralisando um monstro você vai ganhar um tempo livre para quebrar suas partes, quebrar um chifre, cortar uma cauda. Isso vai ajudar muito nos recursos, no aumento dos raços especiais, como eu já falei. E isso vai complementar o status de sono que estamos levando na nossa arma principal. Quando você for utilizar o material das terras-guias no ferreiro, para fazer o aumento das armas, armadoras em camadas, etc. Pode ser que você fique na dúvida sobre o material que você precisa. Para isso você pode ir nas anotações do caçador, vai ter uma abinha ali das terras-guias e lá você vai conseguir ver o material que dropa de cada monstro em cada nível de cada região, ok? E se o monstro é normal ou na sua versão tempered, também vai alternar aí os materiais que ele vai dropar, beleza? Se ainda assim ficar dúvidas, você pode utilizar uma database bem legal, que é a database do Kiranico. Coloca o nome do material que você precisa no Google, né? Coloca Kiranico que você vai encontrar. Isso serve para outros materiais das terras-guias também. E bem, pessoal, é importante que você libere os monstros que são exclusivos das terras-guias. Tem alguns monstros secretos que aparecem por lá. Por exemplo, o Zinogre vai aparecer na região da floresta quando você subir ela para o nível 3. O Yangaruga também vai aparecer na região da floresta quando você chegar no nível 3. O Scarred Yangaruga, que é a variante do Yangaruga, ele vai aparecer também na região da floresta quando você conseguir subir ela para o nível 6, beleza? Então, vocês já viram que três monstros exclusivos que aparecem na região da floresta. É uma boa região para você subir inicialmente, já que depois tem regiões mais interessantes para você subir. Tem a Gold Hachan, que vai aparecer na região do deserto no nível 6. Vai ter que chegar aí pelo menos no MR69. Depois tem o Silver Ratalos, que é o Ratalos Prateado, que vai aparecer na região do coral no nível 6. É um monstro secreto que só aparece quando chegar nesse nível. E o Tigrex Bruto, que vai aparecer na região do Vale Putrefato das terras-guias no nível 6 também. Então, esses são seis monstros secretos que você libera nas terras-guias. Zinogre, Yangaruga, Scarred, Yangaruga, Rátia Dourada, Ratalos Prateado e Tigrex Bruto. Esse foi o nosso guia sobre as terras-guias. Eu espero que tenha te ajudado. Não deixe de apoiar outros vídeos do canal, como o vídeo que eu fiz falando sobre o Endgame do Iceborne. As terras-guias é só uma parte do Endgame. Tem várias outras atividades para você fazer. Então, se você não viu esse vídeo, recomendo que você dê uma olhada. Fiz um outro vídeo também sobre as melhores armas para os iniciantes em Monster Hunter World. Se tem algum amigo seu começando. Ou se você está começando no jogo, dá uma olhada que esse vídeo pode te ajudar bastante. Mas é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto